Coisa boa, ei! Chegou! Boa, meu chão! É a batida cachorra! A curva que chega, meu velho! Chegou, ei! Eu não traio ela Se eu não traio ela, não Nunca vou segurar Nunca vou separar Vou largar ela de mão Nossa, amor, é constante Meu coração é dela É dela Vem, vem! Eu tinha Carimbo aliança O carimbo copo O carimbo copo O carimbo copo Na montagem Na montagem Na montagem Sobrei, não tem Carimbo copo O carimbo copo O carimbo copo Que hoje é dia E o carimbo copo O carimbo copo O carimbo copo Eu quero todo dia Eu não quero Não gostaria, não gostaria, não gostaria 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 Não gostaria Não gostaria, não gostaria 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 Não gostaria